Pra começar o novo mês com um novo carro na sua garagem, você precisa vir pra cá, pra carro fácil, a gigante do Iririú. Afinal de contas, promoção, promoção e mais promoção. É aqui, Fábio, bom dia. Bom dia, Fábio. É um excelente mês, Fábio. Agosto foi o mês de recorde aqui na gigante do Iririú, na carro fácil. E quem ganha, é claro, é sempre você. Eu quero agradecer todos os telespectadores do Ben 10 que me ajudaram a realizar esse excelente resultado no mês de agosto. E em função disso, eu consegui uma negociação agora pra setembro com os bancos incríveis. Aqui na carro fácil, eu estou com a melhor taxa, eu tenho os melhores preços e grandes veículos com mais de 800 oportunidades pra você. Então corre pra carro fácil que eu, Fábio Dutti, vou realizar seu sonho. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta da carro fácil. Eu tenho pra você este Toyota Corolla X em 2.0 ano dele em 2014. Este tá impecável. É completasso. Vem com câmbio borboletar digital, mais bancos em couro de 63.900 por 58.900, eu disse. Só 58.900. Agora, olha só este Pallyway. É 1.0 com apenas 24.000 quilômetros rodados. O ano é 2015. Vale a pena conferir. De 31.900 por 27.900. Apenas 27.900. Agora, olha só este Gol. É um Gol City 1.6. Este é câmbio automático. O ano dele é 2014. É completo. A direção. Vedros e travas elétricas. De 35.900 por 32.900 por 32.900. Apenas 32.900. Agora, olha só este Nissan March. É 1.0. Ele é completo. O ano dele é 2016. Quer ir para a sua garagem. De 34.900 por 31.900. Apenas 31.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta. Grand Sigena. Este é um Essence 1.6. O ano é 2014. Está bem calçado de pneus. De 35.900 por 32.900. Apenas 32.900. Agora, olha só este Figate Palio. Este é um Essence 1.6. O ano é 2013. É completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas, airbag, ABS de 32.900 por apenas 29.900. Apenas 29.900. Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você este Ford Fusion SEL 2.5 2010. Este é completasso. Vem com ar digital, bancos em couro, câmbio automático de 43.900 por 39.900. Apenas 39.900. Para começar o novo mês, com o novo carro na garagem, nada melhor do que vir para cá, Fábio. É isso daí. Pensou em trocar de carro? Está procurando uma taxa boa para pagar menos juros para o banco? Vem para a Carro Fácil que eu tenho. Pensou em trabalhar na Uber? Eu estou com uma condição especial para cliente Uber, onde eu vou fazer um preço diferenciado no carro e a taxa para Uber é imbatível. Aqui na Carro Fácil, imbatível. Então, não perde tempo. Vem para a Carro Fácil que eu quero fazer o melhor negócio para você. Fala comigo. Fala que viu no Ben 10, que o sucesso é garantido, Fábio. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá, porque a Carro Fácil tem as melhores ofertas. Esperando por você!